Olá pessoal do YouTube, beleza? Tudo tranquilo? Hoje nós vamos fazer aqui uma programação dos rádios que podem ser programada a frequência, né? Por quê? Porque esses rádios aqui, olha, eles são o Balfeng 777S e eles não tem como programar a frequência, certo? Você seleciona a frequência aqui, ó, que é o canal, né? Você seleciona a frequência, vai de 1 até 16, mas você não tem como programar a frequência, certo? Agora nesses aqui, no caso do, esse aqui é o V6R ou o V5R também, ou outros rádios, né? Esses aqui você pode programar a frequência, certo? Nesse caso aqui, olha, eu tenho dois tipos de frequência, né? VHF e o HF, certo? Então eu coloco aqui, ó, a frequência que eu quero, por exemplo, tá? Então, o que que a gente pode fazer? Existem pessoas que às vezes tem esse rádio aqui, olha, tem esse ou então tem o V5R e outras pessoas, amigos ou então eles mesmos, a própria pessoa compra um conjunto de rádio desses aqui, que é do 777S e quer fazer esse rádio conversar com esse rádio, né? Ou seja, esses três rádios poderem conversar entre eles. Mas pra isso você tem que fazer a programação nesse rádio aqui, tá? Você programa aqui no V6R ou então no V5R. Então eu vou fazer o seguinte, olha, esses aqui eu vou deixar aqui, esses aqui ele tem já a programação, eu vou zerar a programação, olha, pra zerar a programação é só você vir aqui, ó, menu, vou zerar tudo, tá? É menu 40, ó, reset all. Aí você dá o menu, aí vem aqui e fala que você quer resetar all, ó lá, tá aqui ó, all, tá vendo? Aí vem aqui e all novamente. Olha, já resetou, tá? Tanto que até a linguagem que tava em inglês já vai ir pro chinês. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é mudar a linguagem aqui, né? Deixa eu ver onde é que tá aqui a linguagem. Aqui ó, voice, é no menu 14, tá? Aqui ó, 14. Tá em chinês, né? Então você vem aqui no menu e altera aqui ó, off ou então em inglês. eu vou deixar no inglês. Aí, pronto, já tá. Tá? Tá ok? Aí agora, como vem a programação aqui, olha, aqui tá no modo de frequência, né? E aqui tá no modo de canais já programados. Então, o que que eu vou fazer? Quando você reseta, ele já cria dois canais, ó, o 0 e o 1, 2, 7, ó. 1, 0 e o 1, 2, 7. Eu vou apagar esses dois canais aqui que estão programados, ó. Eu venho aqui no menu, novamente, 28 e eu vou apagar o canal 0, ó. Tá aqui programado, tá vendo? Aí, já confirmou. Agora ele tá querendo mostrando pra mim o outro que tem aqui, ó. Eu vou apagar esse também. Pronto. Agora, não tem mais nenhum canal. Deixa eu ver aqui se ele permitiu. 1, 2, 0. É, ele não permite você gravar ou apagar tudo isso. 1, 2, 0. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou programar já o canal. Pra você programar o canal aqui desse rádio, você tem que saber qual é a frequência do, por exemplo, do canal 1 desse aqui. A frequência do canal 1, tem uma tabelinha que você procura aí na internet, facilmente você encontra, né? É só você procurar as frequências do Balfeng 777S, né? Então o primeiro canal, que é o canal 1 aqui, olha, né? Ó, aqui tá no canal 1, tá certo? Então eu vou deixar aqui do lado, ó. Então nesse aqui, você tem que procurar, como esses rádios aqui, o 777S, ele é somente o HF, então você vem aqui, ó, e alterna aqui para o HF, né? Ó lá, no modo de frequência, e você vai colocar assim, olha, 4, 6, 2, 1, 2, 5, tá? Tá? Isso só não é o suficiente, tá? Se você procurar aí, você vai ter que ir também programar o subtom. No caso desse canal aqui, o subtom é o CTCS 69.3. Então você vem aqui, ó, depois que você colocou a frequência, você põe menu, aí você vai lá no CTCS. CTCS, ó, ó, receive, CTCS, tá vendo? Aí se dá. Aí, agora você coloca aqui, ó, 69.3, tá vendo? Dá um confirmar. E agora, esse aqui é para receber, né? Agora você põe o para transmitir, ó, transmissão, CTCS. Aí se dá um menu. E 69.3. Ok. Agora você sai. Aqui tá, 462.123. Ele tá um ícone aqui dizendo que ele foi programado. E eu vou fazer o quê? Como esse é o primeiro canal lá desse rádio aqui, eu vou colocar no primeiro canal desse aqui também. Então eu vou pôr aqui, ó, menu 27, que é para colocar na memória. Já tá aqui um que tá vazio, tá vendo? Eu vou pegar e vou programar aqui, ó. Pronto, já programou. Aí agora, quais canais que nós temos, ó. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui, vou deletar aqueles outros. Ó, o 127 eu vou apagar. E o 0 eu vou apagar também. Deixa eu ver se o 0 tá aqui. Memória 28. Ó, eu vou apagar o 0. Agora, eu só tenho um canal, certo? Ó, só tem um canal, que é o que eu coloquei. Agora, se a programação ficou correta, eu já vou conseguir falar com esse outro rádio aqui. Vou fazer um teste aqui. Olha só. Vou pôr mais alto o volume aqui, ó. Ó, já até deu o microfonia, né? Olá, 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 olá. Agora eu vou inverter, vou falar com esse rádio aqui, ó. Olá, 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 olá. Tá vendo? Olha a luzinha aqui, ó. Olá, olá. Olha a luzinha desse. Olá, olá. Tá vendo? A luzinha ligada. Entenderam? Então, a programação aqui é a programação do canal 1 desse rádio aqui, certo? Que é a frequência UHF. Todos os canais desse rádio aqui são em UHF. Aí você tem que procurar na internet uma tabelinha, né? Que eu vou até mostrar aqui pra vocês. Olha, se vocês quiserem até depois parar e visualizar, eu vou mostrar pra vocês a tabelinha que eu tenho no computador. Só um minutinho que eu vou dar um pause aqui. Então, essa aqui, ó, é a tabelinha com as frequências do 777S, tá vendo? Aí depois, se vocês quiserem, você dá um pause aí, aí fica fácil de vocês fazerem a programação, tá ok? Olha, eu vou pegar e vou na auto-pause de novo, que eu vou fazer mais uma programação. Então, então agora eu vou fazer outra programação aqui. Vamos pegar lá, vamos voltar aqui pro menu. Aí, tá no modo de frequência novamente. E eu vou colocar 4, 6, 2, 2, 2, 5. Essa aqui é a frequência do canal 2 desse rádio aqui, tá ok? Só que esse não tem CTSS nada, não tem nada, tá? Então eu vou ter que ir lá e tirar que tava programado. Então, ó, eu venho aqui, vou voltar aqui no 0, vou navegar aqui até achar. Ó, aqui tá programado, tá vendo? O 69.3, que era o do anterior, do canal 1, eu vou tirar esse aqui. Deixar sem nada, ó. Ó, aí, off. E agora, essa aqui é a transmissão. Agora eu vou lá da recepção. Essa, aquela é da recepção, certo? Aqui é da recepção. E aqui é da transmissão, também eu vou tirar. Ó, off. Pronto, confirmei. Tá aqui, 4, 6, 2, 2, 2, 5, que é a frequência do canal 2 do rádio 777S. E eu vou gravar no canal 2 desse rádio aqui. Então, vamos lá. Menu 27, que é a memória, ó. Canal 2. Canal 2. Pronto, agora eu saio aqui. E agora eu venho pra modo de canais, ó. Channel mode. Memória, canal, é, é, modo de canais, certo? Olha aqui, ó. Quantos que eu tenho? One, two. One, two. Tá vendo? Um e dois, ó. Então, o 4, 6, 2, 2, 2, 5 é o que eu fiz agora. Vamos fazer um teste lá? Eu vou deixar esse aqui e vou colocar esse aqui no dois, ó. Isso aqui, tá ligado, tá? Olha. One, two. Esse aqui é o dois, né? Então, vamos testar aqui, olha. Olha, olha o sinalzinho aqui, verdinho, hein? Olá, teste, teste. Olá, olá, teste, teste. aqui tá vendo tá recebendo Olá teste e agora vou inverter agora esse aqui que vai ficar verdinho ó Olá teste teste tá vendo então você pode falar com esse e com esse ao mesmo tempo se você falar com esse aqui vai fazer a mesma coisa ó eu vou colocar vou ligar e vou pôr no 2 ó e agora vai falar nos dois carros dois rádios hein não sei se vai dar para vocês ouvirem mas eu vou colocar nos dois rádios aqui ó até deu microfonia porque os rádios estão muito juntos né então agora tá funcionando os dois rádios na verdade esses dois rádios funciona com esse aqui na nos canais um e dois certo se você quiser programar os outros é só programar os outros da mesma forma que eu fiz esses anteriores vou fazer mais um aqui que é o canal 3 ó o canal 3 a frequência é 462325 tá 462325 esse aqui também não tem ctcs tá então é só você programar esse aqui no canal 3 porque não precisa nem fazer programação nenhum menu 3 pronto já programou agora vou no modo de memória ó tem um dois três então o 3 aqui aqui é o canal 3 aqui ó então agora vou falar no nesse aqui ó olha o verdinho lá olá 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 e agora vou falar no outro tá tá vendo então os dois funcionaram da mesma forma entendeu e aí funcionou direitinho vamos ligar esse aqui tá muito alto e aí ó eu já programei três canais aí agora só você pegar aquela tabelinha que eu mostrei e fazer um por um até o canal 16 e aí você vai ter os esses três rádios né esses três lados aqui você vai poder conversar com esses dois aqui, conversa com esse, conversa entre eles todos, ou da mesma forma se for o V5R, né? Só você programar lá no V5R, ele vai funcionar da mesma forma. Beleza? Então, pessoal, é isso. Se vocês gostaram aí do vídeo, deixa um like aí, por favor, se inscreva no canal e compartilhe os vídeos, tá bom? Agora eu estou deixando também dois links, se vocês quiserem, por acaso, contribuir com o canal, porque agora o YouTube não remunera quem tem canais que são canais pequenos, tá? Então eles não remuneram de forma nenhuma, nem centavos eles não remuneram mais. É uma nova política que eles têm a partir do mês de fevereiro de 2018. Então, se vocês puderem colaborar, vai estar dois links aí, se vocês puderem colaborar, eu agradeço. Tem um link e outro link, aí vocês escolhem aqueles que vocês acharem melhor para fazer assinatura. Tá bom? Do canal, tá bom? Então, obrigado. Um grande abraço. Compartilhe os links aí. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau.